Fala galera do meu canal, mais uma vez eu aqui como sempre né, porque eu sou um cara responsável que eu não canso de postar vídeo Nossa, que menino focado, ai meu Deus, tá parecendo meu mamilo Sim, eu sou um cara muito focado e hoje eu... Não, calma, antes de eu começar a falar do vídeo eu já tenho que ir pedindo pra você deixar o joinha Não é menino, deixa o like aí logo, vai E se inscreve no canal também, ativa a notificação e manda o vídeo pros amigos Então o vídeo de hoje eu vou falar sobre a menina do meu bairro indo pra escola Porque a menina indo pra escola é uma coisa normal, tem vários tipos de meninas indo pra escola E a menina do meu bairro é extremamente uma coisa diferenciada Não é aquela coisa que você vê em filme, que você vê em série, que é aquela menina toda patricinha que chega nessa escola de carro Não, não é não, isso aí é tudo mentira, é só coisa de filme Nas escolas dos outros países é assim, é tudo uniforme, tudo tem que ser do mesmo jeitinho Sapato todo mundo igual, o short todo mundo igual, calça todo mundo igual, uniformizado Só que na escola que tem no bairro da gente não é assim não O aluno vai como quiser Na escola do meu bairro é assim Os alunos do meu bairro tocam terror na escola Que eles vão de qualquer jeito, a diretora tem até medo de reclamar e levar uma facada Letícia, rapaz, tô de novo com essa calça rasgada Qual o problema, diretora? Algum problema com a minha calça rasgada? Algum problema? Não, não, não tem não É porque eu amei a calça Tá muito linda As diretoras do colégio do meu bairro têm medo dos alunos, é verdade isso Eu tenho medo, só quando eu vejo eles passando indo pra escola, parece um filme de terror Os meninos de 14 anos com tornozeleira na canela As meninas também, a mesma coisa Se eu tenho medo de só ver eles indo pra escola, imagina a diretora que tão lá com ele Um bocado de horas dentro do colégio Então a menina do meu bairro indo pra escola é diferente, porque assim, nos filmes e na série, né Cada um tem seu uniformezinho, tem que ser tudo justo Já que não O colégio dá o uniforme pro aluno E o aluno destrói o uniforme Porque quando o colégio dá o uniforme pro aluno Olha o que a menina faz Quando a menina do meu bairro recebe o uniforme Olha o que ela faz Eita, uniforme novo, menina Credo É um vestido, eu não gostei não, meninas Que negócio chega do cacete, opa aí Parece um vestido, nem destaca meu peito Opa aí, que peitinho da azeitona Não, meu filho, vai ficar assim não Pega a faca aí, menina Olha o que ela faz com a farda Ah, meu amor, agora sim Olha aí, Letícia Olha, tá vendo como é que tá agora? Curtei, cortei aqui, menina Embaixo do nome corta o teu também Olha como é que tá agora, deixa eu provar Tá doida, menina Agora os meninos João, João Quando olhar eu com essa farda Ele vai ficar doido Ele vai ficar doido Olha, olha Olha como veste bem Olha, agora se eu pular demais Minha mamila aparece Mas tá bonitinha, não tá? Eu não tô brincando não, gente A menina do meu bairro Usa a farda assim Tô falando sério, tô brincando não Uma vez eu passei de 7 horas da manhã Pra ir na padaria comprar o pão A menina tava passando pra ir pra escola Mesmo assim Eu quero pegar a Isabela Dando em cima do meu macho Pra ver se eu não fecho com a cara dela As meninas do sexto ano Tô tudo andando assim Pra ir pra escola Com o bico do peito aparecendo É, meu filho As coisa aqui é complicada Às vezes eu penso que eu moro em outra dimensão Então, ou seja As meninas do meu bairro Indo pra escola É assim E é requebrando, meu amor É ela dando e requebrando Cada quebrada na coluna Que ela dá Vê como é que é Ela faz a rebolada dela Minha filha Isso não é rebola não, minha filha Isso é quebrar a coluna Isso é o início de uma escoliose Mas nem fogo Rebola Então, gente É assim A menina do meu bairro Indo pra escola É assim Ela recebe a farda Imediatamente Ela já vira pra amiga do lado Tem tesoura Já corta Porque ela gosta de andar assim Ela gosta A menina do meu bairro Gosta de andar assim Ao ar livre Às vezes Nem sutiã Ela volta Ela anda assim mesmo Ai, todinha Tem que mostrar o que é bonito Quer ver meu peito? Eu não tô brincando E não tô insinuando nada Eu tô falando o que eu vejo Porque se eu tô falando disso aqui É porque eu já vi E já escutei ela falando isso Jura você Sete horas da manhã Indo comprar pão A menina tava passando assim Meu amor Quase que o peito tava aparecendo Eu olhei assim direitinho E o peitinho da menina Mesmo assim, ó Chega tava dando assim Com o farol acendendo Eu pensei que era um carro Farol aceso E como ela corta a farda dela Ela não quer se sentir sozinha não Ela não quer ser a única Que tem a farda assim Cortada Porque ela vai se sentir feia Então ela quer que as amigas Tudinho cortem Aí fica um grupo De cinco meninas no intervalo Andando mesmo assim, ó Na escola Com o farol aceso Cadê Gabi? Tua farda Vem cá Opa aí Menina, olha isso aqui Parece um vestido Cadê a parte sensual da mulher Aqui, menina? Olha isso aqui Olha isso aqui Parece uma vestida Parece uma blusa Que minha mãe usa pra dormir Meu Deus, menina Vou te ensinar o poder Olha como é que é Olha, tá me vendo assim Tô feia, né? E agora, meu amor? Ah, meu amor Aqui é o charme, menina Vai, corta tua logo Vai, Gabi Presta tesoura a ela E é assim que se inicia Uma confusão na escola Porque a diretora Vai reclamar com as meninas Porque as meninas Tão com a farda assim Aí a menina Começa a falar E você pensa Que você é quem? Eu não posso usar a farda assim, não? Eu tô me sentindo o quê? Você tá ensinando o quê? Que eu sou piriguete? Aí a diretora vai e faz Não, eu não tô ensinando isso não, Maria Maria é um cacete Pra você Maria é Eduarda da Silva Conceição Não, Maria É só que a gente pede a farda Tô toda organizadinha Aí vocês vão e cortam Quer que tem diretora Só porque eu tô com a farda curta Significa que eu sou piriguete agora Não tô falando isso não, Maria Vindo comer que é a escolha É muito difícil ser mulher Desse mundo de hoje em dia A gente não pode ser a gente mesma Caramba, Gabi Levanta e sai de novo Que peitinho massa Quem mais gosta dessa moda Das meninas É os meninos, né? Porque é tudo que ajuda Fica olhando Eita Olha o peitinho de Gabi aceso Olha Olha o peitinho Esse peitinho me deixa doido Caramba, e o peitinho de Isabela? Olha o peitinho de Isabela Olha o peitinho de Isabela Já tá crescendo já Olha o peitinho de Isabela Ai, tô babando Que bocado de queijudo Então a menina no meu bairro Indo pra escola é assim Ela pega a farda Ela já corta Assim pra ela tá ótimo Bó brincar, Gabi? Bó brincar? Eu tiro minha farda Tu tira a tua, bora? Gente, é sério Os meninos ficam muito doidos Porque os meninos nunca viam Um peito na vida Aí o mais perto de ver um peito Foi ver a sombra do peito Pela farda, né? Olha Olha Aquilo ali, o peito dela Dá pra ver Dá pra ver É rosa Minha irmã, a cocotinha tá Puxa a cocotinha tá com o farol Tá acesa aí, cocota Dá um pulinho aí, cocotinha Dá um pulinho aí, cocota Pra 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 fortalecer a minha vista aí Que Eu não tô enxergando isso Que eu tô vendo, não Caceta, cocota E os meninos ficam doidos Ficam malucos Tudo queijudo Eu era um desses meninos É isso aí, meu irmão Não tem vergonha de falar não Eu sou queijudo Então é isso que acontece No meu bairro, tá ligado? Os meninos ficam tudo doidos Por causa das meninas As meninas passam com a farda Mesmo aqui O colégio pega um bocado de farda Tudo de costura A costureira Eu acho que a costureira Se sente uma palhaça A costureira Porque a costureira passa lá Noite e dia Noite e dia Costurando, costurando Costurando a farda Vendo cada medida Pra ficar tudo perfeitinho Pra quando entregar Na sala de aula As meninas tudo Rasgar a farda Cortar a farda E fazer a nova farda E os meninos doidos Pra ver os peitinhos Das meninas Os peitinhos da azeitona Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Manda esse vídeo Pros amigos Escreve aí nos comentários A menina do meu bairro É mesmo assim Ou escreve Eu sou essa menina Do meu bairro Escreve aí Se você já viu Essa menina Carfarda aqui em cima Comenta aí também Manda pros amigos Leva tudo na zoeira Tamo junto Se inscreve aqui No canal É claro Me segue no Instagram Me segue no TikTok Facebook Kawaii Qualquer rede social Vitor Melo E é isso aí Deixa joinha Todos os vídeos Lembrando Assista até o final Beleza? Deixa joinha Ativa a notificação Pra receber no celular Plim, plim Vídeo novo do Vitor Melo Tamo junto Beijo pra vocês Amo vocês Comenta aí bem muito Meu Instagram é esse aqui Comenta, comenta, comenta Comenta até cansar Comenta até cansar Por favor Tchau